Top 5 da Hora do Ronco Agora vem aí o pensamento do Ronco Numa peixaria, nunca pergunte se o camarão é fresco Por quê? Ué Vão dizer que é o jeitinho dele É o jeitinho É o jeitinho dele Top 5 da Hora do Ronco Primeira aula do inglês pra vocês Já tinha dado pra você já, viu? Vamos lá, professor Pidão Garaceva Eu não vou dar minha mão pra esse negócio aí Porque ele não pagou pra mim Eu vou, eu vou pagar pra você Vamos lá, criança Falando em café, aí ó Gente, crianças, o tio sempre fala A canequinha do leite Joga no tamborzão lá com a tia da cozinha Lava depois, não adianta trazer pra cá Não adianta, não adianta Como não foi você? Ó o seu bigodinho cheio de leite Cheio de espuma de leite Que bonitinho, né? Sem enganar o tio, né? Eu tô de bem com as crianças Que essa semana agora já deu Eles me surpreenderam Tiraram notas boas Então isso me deixa muito feliz Ah, que bacana Você quer deixar um professor feliz É ver o aluno estudando Então eu tô muito feliz com eles É isso aí o próximo Tá bom, crianças? É isso aí, né? Vamos lá Vamos lá, o Edson 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 mesmo? É, é Ele passou pra você? Não Cadê o fio? Passou o nome? Então é o Edson e o Ney Ney? Como é que fica o Ney em inglês? Então é o Edson e o Ney É O Ney, ele quer saber E o Edson Quer saber qual é o significado Da palavra outdoor Outdoor Ah, ok Isso aí Outdoor Isso aí é Inclusive Em São Paulo é proibido agora, né? Na cidade é Ah, eu não vou fazer não O que foi? Mas, ué Eu tô dando uma dica pra você É Eu sei, pô Vamos lá Hoje é deu Qual é a palavra? É outdoor Isso aí entra de novo Dentro da 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 conversação É Que a gente apelidou de namorês Que é O diálogo de dois namorados Diálogo de dois namorados? Aí que eu não sei onde ele quer chegar Eu não sei, viu, cara? Por exemplo Vai dois namorados Eles conversam Como se fossem criancinhas, né? Tá Ah, meu amor Coisa gotosa Meu, meu amor Não é? É Às vezes tá no telefone e fala Ah, desliga você Não desliga você Ah, vá Então, aí eles ficam Conversando Aí estavam conversando Aí a menininha falou assim A namorada falou assim Amor Olha aqui Bateu o cotovelo Massucou Ele falou Ó, te dó Realmente Aí Realmente, olha Ó, te dó Ó, te dó Ó, te dó É do meu neném Do meu neném Ralou o cotovelinho Eles falam assim, gente Ô, meu Deus do céu Não tem nada a ver Ô, senhor Inclusive, eu nem sei A tradução de outdoor Pera aí Deixa eu ver Tem tradução? Tem, né? Deixa eu ver aqui Porque, é, é, door É, é, é Ué, engraçado E agora? Bom, aqui tá Ar livre a tradução É, porque Eles, eles estavam Conversando na praça Não, filho Outdoor Eles colocam aqueles A propaganda Ah, meu Eu não vou falar nada Bande FM Top 5 Top 5 da hora do ronco Bande FM Histórias que a vida conta Aquele garoto Seus 18 anos A namorada também 18 anos Namorava E não tinha lugar Pra fazer um Uma festinha Mais provocante Nada Ele resolveu Levá-la ao Ao Cinema Olha No escurinho Do cinema Cara Foi lá Menina de vestido Ele Bem trajado Com bonezinho Dos gaviões da Fiel Não entendia a risada Não, eu tô feliz Nada não é alegria Sentaram lá Apagaram-se as luzes Ele do lado dela De repente Ele pega E abre O zíper da calça E coloca pra fora Olha Ah, meu A menininha lá Começa a manejar E tal Ele De repente Tadeu Deu um problema Lá no cinema As luzes se acenderam Ai, que hora Ele não teve dúvida Pegou o bonezinho Dos gaviões da Fiel E cobriu o Bilal Perfeito Tá certo E a menina Pra disfarçar Levantou e falou Cadê Como se tivesse perdido Uma coisa Cadê Cadê Onde tá Onde tá Uma velhinha que tava atrás Falou Tá embaixo do boné Olha a velhinha Olha que velhinha Sapato É a velhinha Eita O pai Da hora do ronco Alô Alô Bom dia Ronco Quem está falando Aqui é o Siqueira Aqui da capital Mato Grossense Aqui do Cuiabá Ok Cuiabá Pelo menos ganhamos No segundo turno deles Siqueira Qual a sua maior qualidade Rapaz Minha maior qualidade É fazer festinha Camonheirada Tá bom Nossa Tá com essa bola toda Tá com essa bola toda Fazer aquela festinha Aquele serviço completo Que fala Barba, cabelo e bigode Nossa Ah, você sai com cara de barba Cabelo e bigode Então é isso Que tá explicado Você viu Top 5 Top 5 da hora do ronco Bande FM Sujou 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 E aí Que que aconteceu Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal E aqui brotou De repente brotou Um tremendo batagal Bom dia, Tadeu Bom dia, Band Bom dia, bom dia Bom dia, homem vinheta Bom dia, meu querido Bom dia, filho doce Fala, filho da mãe Lorotão, Lorotão Lorotão, Lorotão Como é que você tá, Tadeu? E aí, Lora Beleza? Eu tô bem E você? Como é que você tá? Se melhorar Melhora Se melhorar Fica melhor ainda, né? Ô, deixa eu mandar um beijinho Pra linda Ana Júlia Ô, menina linda Uma criança maravilhosa Maravilhosa Tá viajando com a família E ouvindo a Band Que legal Um beijo pra você Fanzona, um beijo, gata Ô, Tadeu Fala, Lora Só um minutinho Mãe Ô, mãe Ô, mãe A senhora desliga a chaleira É minha mãe, meu Minha mãe Minha mãe é sensacional Peraí Eu deixei a chaleira ligada Você não tem capacidade de desligar a chaleira Ô, Lorota Eu tenho Eu tenho Mas, meu Aí já viu É que tava fervendo aí, né, mano? Ah, entendi Entendi Mas eu ajudo minha mãe Minha mãe Vai ter o café da manhã Tal, tudo E aí Eu tenho que fazer minha parte, né? Por favor, né, Lorota O que que você faz? Acendi o fogo da chaleira Você acendeu e ela tem que apagar É, minha mãe Ô, mãe Eu te amo Mas eu ajudo muito minha mãe em casa Graças a Deus Você sabe que eu tô com 53 anos Mora até onde com a minha mãe? Então, cara Inclusive no show Eu vou morrer Eu falo isso Eu pergunto Alguém aqui ainda mora com a mãe? Cara, o que pinta de neguinho Com já velhão que mora com a mãe Muita gente levanta a mão Muita gente E eu dou risada Quando o cara levanta a mão E tá com a mina do lado Então Como é que faz, né? Ah, eu falo na hora Eu falo Meu amor Olho pra ela e falo Desiste Ô, meu Alano O cara desse barbudo ainda mora com a mãe, meu Alano Vai levar você pra morar com ele, hein Lá na casa da mãe E sabe o que acontece? O cara que mora muito tempo com a mãe Aí quando ele casa Ele acha que a mulher é a mãe Exato Ele quer dar continuidade E não é isso, Malano Não é bem assim que a mãe da troca Peraí, minha mãe tá fazendo sinal lá Oi, mãe Tá bom A minha mãe me ama Ela pediu pra eu comprar ovos Você vai lá Compre os ovos pra ela Vou comprar ovos, mano Por que essa questão de morar com a mãe, né, Lorota? Você fica Você tem menos privacidade Porque é a casa da tua mãe, né É verdade Não é a sua, cara É, eu moro Não, eu tenho o meu quarto, né, meu Alano Meu quarto, tudo bonitinho Ali é o teu reino O teu pequeno reino, né Ali tem tudo Tá Dentro do meu quarto é uma mini casa Entendi Eu tenho uma geladeira Eu tenho um fogãozinho Não, peraí Eu tenho Eu tenho Eu tenho a caminha Peraí, você tem Você tem tipo uma Uma casa paralela dentro da sua casa Da minha casa Minha Pra realmente não dar muito trabalho pra minha mãe Pra ela não ter nem a chance de mandar eu embora Tá, mas peraí Sendo uma casa dentro de outra casa Quem é que limpa o fogão Quem é que limpa a geladeira Quem é que limpa essa outra casa que é o teu quarto Ô mãe Ah, vai tomar Ô Lorota, peraí, velho A hora do ronco Não é tadinha dela, gente Mas eu amo minha mãe Top 5 Top 5 Top 5 da hora do ronco Bunch FM Ô boliviano É, não, aprendi Eu tava na praça Entendi Aí o cara tava vendendo Eu peguei pra Tô aprendendo a fazer Você aprende de ouvido mesmo? Oi? Você aprende de ouvido mesmo? Não, de memória Tá bom É, vamos lá 6 pra 8 agora Adulto Baiano Barata Joãozinho Achei ele bom de chiclete O que é que tem chiclete aí? Medeiro Medeiro Namorado Papagaio Pastor Português Beleza, ô bumbum de menta Profissão Cinema Cinema É, daí que vem a palavra documentário, né? Ô, já deu Pois não É Por cinema Ah O cara tava Passando em frente ao cinema Aí ele tinha uma garrafa de De cachaça Amarrada nas costas Como é o nome do filme? O cara Peraí, repete O cara tá passando em frente ao cinema E tinha uma garrafa de pinga Amarrada nas costas Putz, não faço a menor ideia, cara O homem de álcool atrás O homem de álcool atrás Como você é besta, meu Você é bobo, velho Top 5 Top 5 da hora do ronco Ant FM Entra, rapaz Entra, rapaz Tá aberta a porta A tramela tá aberta aí Entra, rapaz Oxê Dá licença Mas agora Entre Fica à vontade, rapaz Fica à vontade Deixa eu sentar aqui Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, seu Severino Bom dia, seu Pidonce Bom dia, seu Tadeu Bom dia Bom dia Como vai o senhor, seu Severino? Eu vou bem Fala com o Medóide Jumenta Eu vou falar Graças a Deus Nossa Senhora Aparecida E meu grande padroeiro Padim Padicício Amém, rapaz Vai, parceiro Tá na linha Mas não é possível Cara, você chegou Não tem nem 30 segundos Mas que coisa Jorilus QAP, QRV, QTQ PQP, tá? Já falamos, querido Tô aqui na bande QAP QAP é lá QAP Vai, parceiro Tá na linha Tô na linha QAP Ok, muito bem É o Jorilus Severino, eu até peço desculpas Porque eu sei que é complicado Pra você sair de lá Pra quem não sabe, né? Pra quem tá só zapiando aqui O Severino, ele é chefe de segurança Aqui do Grupo Bandeirantes Isso, é verdade E eu sei que é complicado Você sair lá do teu escritório Pra vir pra cá Sim, tem todo um caminho Um trajeto É, é Mas eu faço questão Porque sabe que depois Que eu comecei a participar aqui, né? Hum Do programa Mas eu não gosto Diz que eu sou meio acanhado Sei, sei Virar na febre do rato Aham Mas o pessoal pedindo pra tirar foto Mentira Mas tu tá chique assim, né? Eu fui na Casa do Norte Aham De Zé Viana Sei Zé Viana é sobrinho de Dita Mentire A vendedora de acarajé Mentire E tô te falando E aí Eu tava lá no Eu fui Eu sempre vou na Casa do Norte Sei, sei Saindo daqui Eu vou passar lá Pegar aquele charque gostoso Eu tenho aqui meu canivetinho Aqui, ó Meu canivetinho aqui Sei Eu já passo Naquela lasca de charque Aqui, ó Já tiro uma fatia Já dá talagadinha também, não? E aí vou lá Tem uma cachaçinha que ele deixa dentro do coco Nossa É, eu chamo a Coquinho Eita delícia Fala com medo de jumento Eu tô falando Inclusive ganhamos do Hermeson Lá de Conquista O Coquinho A cachaça de Coquinho É lei, rapaz E aí, ó Bando demais Eita macho E depois eu levo farinha Compro um quilo de farinha E aí eu tava lá Veio uma mulher E falou Nossa, esse menino Você é na lá da banda Aí eu tiro uma foto Fiquei Eu fiquei todo vermelho Rapaz E tu é tímido, né, rapaz Eu sou, rapaz Eu sou Porque eu fico na minha, né Nunca tive esse negócio de ser artista, né Agora deixa eu perguntar Alguma mulher Deita um papo de homem pra uma Ah, porque me dá a minha vontade Alguma mulher já chegou junto Do senhor E falou Nossa, esse menino Acho o senhor formoso Acho o senhor bonito Eu vou O senhor não pode Eu vou É parceiro, tá na linha Ô, Joilson Tu tá atrapalhando, macho Não vive sem mim, não, rapaz É, eu O senhor tá deu É, eu saio um minuto Que fica nesse rádio infernal É pior que namorada, né Joilson, ó QAP, QTQ, QRV Não, PT não É parceiro, tá na linha É, eu vou desligar Quer ver, desligar Desligue, desligue Eu, Cissa Eu falo ou não falo, Cissa? Cissa, ele fala ou não fala, Cissa? Fala, comedor de jumenta Tu perguntou o que? É mesmo que o Joilson atrapalhou Se alguma mulher Já deu em cima do senhor Já falou, Severino Eu acho o senhor muito gato Rapaz Muito bonito Posso falar? Muito formoso Foi um ano Um ano direto A mulher dando em cima de mim É mesmo, seu Severino E o senhor? Eu morava no porão de um motel Eu só ouvia Eu só ouvia Pela mão de Deus Top 5 Top 5 da hora do ronco Banco de FM Jornal do ronco Arra, arra O âncora, âncora Eu tô aquecendo a voz Está no ar já Ah, já? Ok, vamos lá Um casal que aplicava golpes Em restaurantes da Baixada Santista No litoral sul de São Paulo Foi detido, hein? Os dois foram flagrados Várias vezes por câmeras de segurança Agindo nos locais Segundo o proprietário De um restaurante em São Vicente O casal se alimenta E depois a mulher sai da loja E vai para o carro É restaurante, né? Na sequência O homem tenta pagar a conta Com um cartão que não funciona E alega que o cartão bom Está no carro com a mulher Sai e não volta mais Meu Deus Os comentários É dele Pedro Luiz Ronco É, meu senhor Quanto tempo faz Que você saiu da Baixada? RONCO! Você não está aplicando golpes Não, os meus golpes Eram em Itaia, hein? Ah, tá Rapaz, da hora do ronco Alô Bom dia Bom dia, quem é? Me chamo Elton Elton, muito bem Aconteceu com você uma rapidinha, Elton? Aconteceu, rapaz Em 2019 Eu sofri um acidente de moto Aí eu acabei quebrando a minha perna, né? Sei Daí me encerra me visitar, rapaz E hoje a rapidinha tem 4 anos de idade Ai, rapidinha da Silva É, rapidinha da Silva Que doideira, hein? Bom, pelo menos o gesto estava duro também, né? A hora do ronco A hora do ronco Alguma coisa tinha que estar, né, Ronco? Quem sou, né? Top 5 Top 5 da hora do ronco Bante FM Baiano Aparata Joãozinho Aeromoça Mágico Médico Mineiro Mendigo Namorado Padre Papagaio Pastor Português Religião Profissão Sempre Sogra 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 Vamos lá Sogra 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 Ah, tá O O O O cara vinha vindo Triste pra caramba O amigo dele fazia tempo que não via ele Ele falou Ô, amigo, tá triste por quê? Ele falou Acabei de vir de um velório da minha sogra Do velório da minha sogra Chateado um pouquinho, mas, né? Foi, é mesmo Ele falou É Mas e aí, onde foi o velório? Não, cemitério aqui do lado Ele falou Eu conheço Ele falou Mas você não vai acreditar Eu fiz Pela primeira vez Um sepultamento inédito No Brasil Eu que lancei Eu que fiz com ela Acho que vai até pegar moda Ele falou Como é que é? Eu enterrei Era de cabeça pra baixo Olha que louco O cara falou Nossa, eu nunca vi isso Por quê? Ele falou Não, que se ela ressuscitar Começar a cavar Vai mais pro fundo A hora do ronco A hora do ronco Que maldade Deixa a sogra em paz, velho Alô 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 Bom dia Bom dia Bom dia Meu querido Que satisfação, cara É a primeira vez que eu tô conseguindo falar com vocês ao vivo Que não seja a última, tá? Por favor Amém Amém Opa, beleza Qual é seu nome? Um abraço aí pros meninos aí Um abraço, velho Valeu, filho da mãe Cara, sou muito fã de vocês, cara Puta merda Tá bom, tá bom Estou acreditando Show Estragou tudo Não, não faz Qual é seu nome? Bruno E qual foi a loucura de amor que você fez, Bruno? Cara, a maior loucura de amor que eu fiz é a seguinte Eu ficava com uma menina E conheci uma outra Que chegou de fora E me apaixonei por ela Só que é o seguinte Ela ficou sabendo que eu ficava com outra menina Pra provar que eu não ficava com outra menina Fiz um amigo meu ficar com a menina que eu ficava Pra provar pra ela que eu não tinha ninguém Caraca Rapaz Não, isso é loucura Isso é loucura de corno A hora do rumo Entregou na minha roda Não faz o menor sentido, cara Então vai lá e papo Tô Vai Top 5 da hora do rumo Ant FM Novembro azul Exame da próstata Toma a dedada Ai Que gostoso Vinheta Hoje eu quero ir pra loucura, hein Hoje eu vou sentar no colo do ronco aí Quer quebrar ele no meio? Vinheta Do planeta Onde quer que você esteja No Brasil E sá no mundo Tenha fazer com nós O Mastiga O exercício Onde você vai colocar o seu Bumbum 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 Vamos ser feliz? Vamos Tá proibido de ser triste Tá? Ah, não vem com tristeza pro meu lado, não Eu acho que hoje, pela primeira vez O ronco vai fazer o Mastiga Ele vai ter que dançar aqui É hoje O ronco vai fazer Seu bumbum tá murcho É, vai fazer a dança do louva-a-deus Tem cachê? Não Não Vamos lá Ah, meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bumbum Bumbum Ai, que legal Passar o manteiga Na cabeça do meu dedo Mastiga 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 Hoje quem tá fazendo a balada junto com a gente Em loco é ela Fernanda Fisioterapeuta Fernanda Fernanda Vamos lá, gente A balada é assim, gente Ó, bom dia Tem os mendigos tomando corote Aqui, acabei de engolir o corote deles Eles tão bravos comigo É claro que eles iam ficar bravos Você tirou o leitinho da manhã Mas, você pode tomar a nossa energia É PAN de FM A sua rádio é do assunto Bora lá Vambora, Valter Acabou de engolir o Yuri Alberto Vai fazer falta, Valter Vai Então o Yuri vai fazer falta Engole o resto do time Devolve, devolve ele Devolve, devolve Só não vai engolir o Cássio, cara Que aí acabou, hein Até porque ele é grande também O quê? Abraço para todo o elenco do Corinthians Vamos lá, de novo Mastiga forte Vai, vamos lá, Fê Ai, que legal Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Mastiga, 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 mastiga Mas tá tão bom A hora do ronco Você não sentiu nada espetando? Não senti É o joelho Top 5 Top 5 da hora do ronco Mante FM Segunda aula de inglês É, isso aí Vambora, Pidão Seu reta final do ano letivo, né É Vamos lá Tá tudo bem com a sua calça aí, ô professor? Tô me arrumando Postura Tá, postura Postura Tá bom, Seu Zé Seu Zé já foi, Seu Zé Já foi Tá bom É, ele não ouviu Tá bom, isso Muito bem Ô, gente Eu preciso manter a postura, já deu Porque é coluna ereta É isso Ó Eu sento totalmente errado, cara É, a gente senta errado, né, meu Eu sou todo torto já também A maioria O certo era ficar assim Mas, cara, é muito Sabe, não sei É engraçado para acostumar Eu também não acostumo Você não fica à vontade, né É, a gente já manda Aqui, ó, já manda um Papinho, né É Enfim O que que é? Você é o que? Eu sou pedista? Não, eu só tava falando, gente Vamos lá, vai Vocês são fogo Vamos lá Teacher Pidoncio Pidunga da Silva Parou, parou Dá aí, dá isso aí Dá aí, dá aí O que foi que esse moleque tá fazendo? Esses meninos que se spendrive Que sai fumaça Dá aí, dá aí Dá aí, dá aí Moleque Dá aí Ó, pode se retirar Não, desculpa, Jair Agora vai ficar pesado Pode se retirar Eu vou Tô pedindo, gente Você retira Vai lá na sala diretora E depois eu vou levar isso aqui lá Eu não vou admitir Que as crianças Usem esse negócio E sai fumacinha Esse spendrive Faz mal, gente Pode sair Eu tô falando Pra você sair Não mostra o dedo Ele tá mostrando o dedo Eu vou com ele pra diretoria Toca aí Não, pera aí Volta aqui A Gabriela Gibrili Gibrili Quer saber qual o significado Essa aqui é difícil, hein Qual é a graça De ficar puxando esse negócio de fumaça? Pois é Faz mal Não, ó, gente Posso falar Tem que ser proibido Nas escolas isso aí É igual o Reginaldo Ross falava, né Vamos lá Bom, vamos lá Partner Partner É o nome dela? Não, é a palavra Ah, tá Partner Partner Vamos lá Vai lindo Ok, a palavra é Partner Ok Essa banana é do É minha É do vinheta É minha Você não daria um pedaço pra mim E por um jadeu um pedaço? Não, porque tá inteira Parte, né Parte, né Parte, né Mas se tá inteira, parte, né Você entendeu? Ué, parte, né No meio Viu, ouvinte da band É a questão de compartilhar, né Parte, né É Ai, cara E nada a ver Nada a ver Eu acho que eu preciso me cuidar Porque eu dou risada de mim mesmo Precisa, precisa Às vezes a dose do remédio Não sei É, pode ser Partner, professor Quer dizer parceiro ou parceira É simples assim O homem vinheta Homem vinheta Is my partner Faz o seguinte Vou comer inteira, banana A hora do ronto A hora do ronto BANCH FM Top 5 Top 5 da hora do ronto BANCH FM Ah, tinha que ser, né Por isso que esse perfume Maravilhosa Curte a Grete Bó Parece que eu tô dentro de um pote de babaluca E ama fazer uma bó Bó, bó, bó Com vocês Paulete Ai, gente, bom dia Pau, bom dia Bom dia, meus amores Bom dia Como é que você tá, hein Ai, preguicinha Tá com o peguichinho? Tô com o peguichinho, amor Que isso, gente Cuidado Ai, colocou a boca no microfone, gente Ah, incrédulo Você pode machucar os seus lábios, bebê Vocês estão bem? Bem, linda Estou bem, Paulete Quero saber se você passou perrengue com falta de luz Ai, gente É verdade, você já falou com a gente ontem no Band Bom Dia, né Falei É verdade, é verdade, é verdade Falei lá na vila, né Você não passou, né Não, lá a gente faz gato Cala a boca Fica quieta Fica quieta, menina Mesmo fazendo gato, né Não tem como Verdade, gente Mas sabe que Posso falar uma coisa pra você A gente brinca aqui Mas, olha Foi muito difícil, viu Eu tive que ajudar muitos amigos, é Ô, Paulete Eu não sabia desse seu lado também, não Sim Fui na casa dos amigos sem luz Pra levar coisas, né Mantimentos que estragaram Meu Deus Sempre ajudando Eu sempre fui muito solidária Eu sempre fiz trabalhos voluntários, né, gente Olha, tá vendo só E assim Tem coisas assim Que são minhas De verdade Mas eu não ligo de dar Não ligo Não ligo mesmo Tá vendo só Isso é verdade, gente Às vezes eu empresto, né Não sei se você me entendeu Mas é a Paulete Solidária Verdade Eu sou, gente Tá vendo só E assim também Eu sou no show Vamos Rir, viu Você sabe que eu faço show, né Sim Claro Você tá louca Vai estar em São Bernardo, né Dia 26 Dia 26, é, verdade Vou estar lá no Teatro Lauro Come Quem ainda não garantiu o ingresso Biliteriaxpress.com.br, né Isso Tô me tratando Vou fazer depilação Pra estar no show, né Aí eu gosto de chegar linda, gente Deixa eu te dar uma pergunta Você faz depilação A laser Ou você é old school, né Você é da velha guarda Não faço lá também Ah, não Desculpa O quê? Desculpa, gente Eu não falei aí Falei old school Ai, tá Desculpa Nossa É a velha guarda Meu fone falhou Você faz com cera? Na verdade é assim Hoje tem o laser, né Tem a cera Mas quando a gente não tem dinheiro Tem que improvisar Então, por exemplo Eu uso durex Fita isolante Peraí Peraí, meu Você tá de brincadeira Depilação com durex Com durex, né Às vezes eu uso silver tape Sabe aquela fita larga? Entendi Gente, aquilo arranca tudo E você faz 100% 100% Sabe que um dia Um dia uma amiga minha Foi fazer depilação Com esse silver tape Tá? Tá Gente do céu Na boa Eu quando olhei pra ela Eu falei Posso te chamar de flipper? Porque ela Gente, ela foi fazer lá atrás Lá atrás Ah, ela fez lá atrás Isso Ela puxou o silver tape Com tanta força Eu chamava ela de flipper Mas por que, Pauletti? Ela parecia um golfinho Tinha um furo na nuca A hora do ronco A hora do ronco Você imagina, né? Eu imagino Alô Alô Bom dia Bom dia, Narigudo Ih, vai levando Vai levando Qual é seu nome? Ricardo Ricardo Já aconteceu uma rapidinha, Ricardo? Deixa eu dar um bom dia pro Tadeu aí Pro Pidonso Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vai Palmeiras Vai Verdão Será que vai, hein? Vai Bragantino Vai Então O ronco Eu tinha 14 anos Eu era virgem ainda É Aí passei de frente De uma casa da Luz Vermelha, né? Aí a Tinha uma loirona Ela falou Vamos, vamos, vamos Falei, não, eu sou de menor ainda Aí ela falou assim Vamos rapidinho, rapidinho Só que, meu Não deu nem cinco minutos Ela falou Vai, 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 vai logo Vai logo, vai logo Nossa Eu falei assim Minha filha Eu não sou coelho, não Você tinha 14 anos? 14 anos Mas pelo menos pagou meia, né? A hora do ronco A hora do ronco A carteira de estudante Tem isso, é? Top 5 Top 5 da hora do ronco Banco FM Adulto Baiano Barata Joãozinho Vamos lá Aeromoça Mágico Mágico Mineiro Mendigo Namorado Padre Papagaio Pastor Português Religião Profissão Sempre Esperto Esperto Nossa senhora Olha aí Que tema estranho Esquisito, né? É, porque, meu Nossa senhora Ah, enfim Bom, sempre tem alguém esperto Você tem que ser Às vezes você tem que ser muito esperto Pra sair de enrascada, né, Jadio? Sim, sim O patrão O patrão chegou Aí o cara tava assim Debruçado na mesa, ó Cabeça abaixo Desse jeito assim, Jadio Aí o patrão Filho da mãe É só eu sair E o cara, né, meu Esse cara era considerado O mais esperto da empresa Aí ele de cabeça abaixo Assim, o patrão foi chegando Bem devagarinho Aí deu um tapa na mesa Acorda! Ele levantou em nome do pai Do filho e do Espírito Santo Também tava rezando Pelo senhor, viu? O cabo é rápido, hein O cabo é rápido O cara é esperto meu, hein, Jadio? Top 5 Top 5 da hora do ronco Bunch FM É hora do pensamento do ronco Ah, esse final de semana As mulheres estão satisfeitíssimas Por que ronco? Não precisam pedir pro marido apagar a luz É verdade Só bem, bebê Hora do ronco Deu até prazer, né? O pai da hora do ronco Alô? Alô? Bom dia Bom dia, ronco Quem é você? Ô, ronco, bom dia Meu nome é Alan, cara Eu sou da cidade de Mugimirim Eu tô aqui na Marginal Tietê Em São Paulo Muito bem E o que acontece só com você, Alan? Só dá um bom dia pra galera Aí, ô ronco Manda ver Bom dia, Tadeu Bom dia, cara Tamo junto, hein Tamo junto Bom dia, meu querido Fala, meu querido Um ótimo dia, lindo Ótimo dia Bom dia, meu nosso Fala, meu tranqueirinha Vamos que vamos, hein? É nice da mãe Demorou Aí, tamo junto Fala, ronco Falo O que acontece com você? Ô, ronco Eu acho que, rapaz Eu tenho o ímã pra acidente de trânsito, cara Não é possível Já foi quatro acidentes de caminhão, cara Você é motorista? Eu sou motorista de caminhão, cara Meu E já aconteceu vários? Já aconteceram vários? Já Já foram quatro acidentes, já, cara Já teve quatro acidentes Um e outro Meu Deus Mas se machucou? Se machucou Se machucou Teve Teve coisa Teve coisa grave Mas nós tamo na luta aí, né? Meu Deus Ele sabe que tem carta E você trabalha caminhão Carregamento do quê? O que que é? Ah, os cargas caminhões são diversos Não tem carga certa, ronco Hoje Hoje eu tô puxando peça automotiva Peça automotiva Quer dizer Isso, exatamente Carregamento Pesado Isso É, puxa água Pesado automotivo Produtos de metade O que vier você tá carregando, né? É É O que vier você tá carregando E hoje Tá fazendo bem que mal tem Hoje você tá na marginal do Tietê? Na marginal do Tietê Sentido já Ouvintes Se arranquem Sai fora, sai fora Bora, fora Evitem a marginal Evitem a marginal nesse estado Vamos pelas avenidas É, meu Vai na paralela Top 5 Top 5 da hora do ronco Ant FM Tem histórias que a vida conta Naquele hospital, o Sr. Frederico Tava nos últimos momentos de vida Não tinha jeito Ia morrer Já tava com idade Chamou a esposa Dona Lilica Ela sentou-se perto da cama E ele com a voz embargada Falou Lilica Casados há mais de 40 anos Eu não posso partir desta Não posso morrer Sem saber Se nesses nossos 40 anos De união Você me traiu alguma vez Falei Ah Que isso, querida Não, Lilica Me conta Bom Já que você quer saber Em 40 anos Eu só te traí Três vezes Ah Como é que foi? Bom A primeira Você lembra que nós Nós pedimos um empréstimo Pro banco Távamos devendo E nós íamos ser processados Lembro Então Fui falar com o gerente do banco O gerente deu Um prazo a mais E eu saí com ele Ah E a segunda Lilica Bom A segunda Você se lembra Que nosso filho Ia repetir de ano Por causa do professor De matemática Ele já Já tinha levado o pau É Então Quem levou Fui eu Mas ele passou de ano E a terceira Meu amor Você se lembra Que a nossa casa Pegou fogo Ah Eu me lembro E vieram até a nossa casa 65 bombeiros Me lembro Então, querida Meu Deus Mas é só um corpo De bombeiros É só um corpo Bora 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 Bora